Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Natália, moro aqui na Itália e bem, sentei aqui na praça hoje outra vez pra poder estar falando um pouquinho pra vocês sobre os meus gastos aqui na Itália geralmente quanto que eu gasto pra determinadas coisas pode ser uma curiosidade de vocês que querem vir morar aqui ou que querem fazer o processo de cidadania e estão procurando saber quanto vão gastar, como que funcionam mais ou menos as coisas então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui e vem comigo porque eu vou falar pra vocês aqui os meus gastos, a minha experiência isso é muito importante, cada pessoa tem um estilo de vida cada pessoa tem determinados tipos de gastos e eu no caso vou falar dos mais básicos então pessoal, bem, eu cheguei pra morar aqui efetivamente em agosto de 2021 eu já tinha vindo aqui, fiz a minha cidadania italiana tem vídeo aqui no canal pra vocês conferirem, pra vocês verem e bem, eu cheguei aqui, a gente ficou primeiro num AirBnB um mês e o que eu tenho pra dizer pra vocês que talvez pensem em ficar em AirBnB no primeiro momento é que geralmente aqui em Verona é caro eu achei bastante caro, não sei se foi a época que era verão e tal porque ainda era verão, agosto mas eu achei bastante caro mas mesmo assim a gente conseguiu um AirBnB e pagamos 800 euros, 850 euros no mês só que era bastante afastado a sorte é que como meu namorado é italiano então ele tinha carro e aí dava pra fazer as coisas mas pra quem não tem e precisa de ir pra outros lugares era um lugar bacana, era em Sambonifatio mas um pouco afastado assim do centro de Verona e tudo mais de aeroporto, de estação de trem e tal mas enfim, a gente chegou, ficamos nesse AirBnB enquanto íamos procurar casa pra ficar e aí a gente tava vendo os melhores lugares o meu namorado tem um escritório mais aqui pro lado de Verona e eu também queria ficar mais perto do centro, não queria ficar afastado primeiro que já era difícil, é relativamente difícil achar casas pra alugar mas aí a gente conseguiu encontrar em Zévio, que é uma boa localidade aqui um bom lugar pra morar e aí conseguimos encontrar, pra vocês terem noção, nessa comune a gente conseguiu apenas duas casas pra alugar que a gente viu que tava mais disponível imediatamente e aí a gente visitou uma, eu gostei logo de cara, que é a minha casa e as duas casas tavam na faixa, a outra que a gente não ficou, tava 650 mais a taxa de edifício que eram uns 50 euros, 100 euros por ano, alguma coisa assim e a minha casa, então aí a gente conseguiu, a minha casa, o aluguel dela custa 550 euros pra casa que eu tenho, é um aluguel muito bom, eu adoro aquela casa, ela é super luminosa qualquer dia eu vou fazer um tour pra vocês e aí eu gostei daquela casa, eu falei, eu quero ficar com ela, né, vamos ficar com ela assim, boa localidade, porque ela é perto de San Giovanni Lupatoto, muito perto, né tem o ponto de ônibus, é na frente da minha casa, apesar de que não tem ônibus toda hora mas é na frente da minha casa, eu poderia vir de bicicleta também, porque a academia as coisas ficam mais aqui, aonde eu tô gravando, que é onde fica a minha escola de italiano, né lá em Zevio também tem a escola, eu poderia ter feito lá, mas não tava com a turma no horário que eu poderia, aquele lance que eu também contei pra vocês em outro vídeo dos cursos de italiano, estudar de forma gratuita e aí gente, todo mundo, acho que vocês já devem ter visto em outros vídeos falam, né, que é difícil alugar casa na Itália é por isso que tem muita gente que contrata assessoria, por exemplo, pra fazer cidadania italiana e sim, é difícil o meu namorado, por exemplo, ele é italiano ele tem o trabalho dele, tem a empresa dele também e como ele não tinha um contrato fixo porque ele tem empresa e porque ele presta serviços nossa, foi um rolê pra poder conseguir alugar casa teve que comprovar por A mais B que ele tinha renda aí a gente fez através da imobiliária às vezes se você consegue diretamente com o dono do apartamento ou da casa, é mais fácil mas geralmente eles, né, tem o serviço da imobiliária aí e aí a gente teve que dar três entradas ou seja, mil seiscentos e poucos euros de adiantamento só de calção depois teria os aluguéis de cada mês, efetivamente e tem a taxa da imobiliária que custou novecentos euros foi muito caro não, mil e duzentos euros a taxa da imobiliária e teria um seguro que custava novecentos euros também só que aí meu namorado conseguiu, né, conversou com a senhora porque ia ficar muito dinheiro e aí deu tudo certo a gente pagou uma mensalidade, né, deu um pouco mais no calção e ele conseguiu negociar mas obviamente porque ele é daqui, né, e tudo mais mas assim, ficou caro, né você pagar quatro meses de calção mais mil e duzentos euros mil e duzentos euros pra imobiliária fazer um contrato eu acho muito caro principalmente pra quem ganha em real e ainda tinha o seguro, né que se você não consegue negociar ia ter que pagar o seguro então fazem as contas aí façam as contas que vocês vão vão ver o preço mas depois disso, todo mês a gente paga, né quinhentos e cinquenta euros teria uma taxa anual de cem euros se eu não me engano, do condomínio e aí era por ano mas a gente conseguiu negociar essa taxa também então a gente paga efetivamente quinhentos e cinquenta euros só de aluguel a taxa de lixo eu acredito que sejam uns noventa euros por ano a gente não foi lá na comune ainda fazer o registro corretamente pra poder pegar as boletas pra pagar mas acredito que é nessa faixa porque a coleta aqui na Itália ela é paga ela é muito boa acho que vale a pena pagar mas você paga esse imposto e água, luz, gás né, água, energia e gás de gás até o verão, né que foi a primeira conta que eu paguei a gente tava pagando 80 euros pra duas pessoas na casa eu fico mais em casa só que era verão, né entre 75 e 80 euros a gente pagou agora é inverno então eu vou ver quais são as contas como que vai ficar a conta de gás do inverno, né porque sobe um pouco o preço mas eu também não deixo muito tempo ligado então vamos ver como é que é mas pagamos 80 euros a cada dois meses a nossa conta é bimestral de energia pagamos 50 euros bimestral também dois meses, duas pessoas a conta de água vem 30 euros 35 euros dois meses, duas pessoas a água é o mais barato ai meu Deus então a gente pagou da última vez da última conta que veio, né só pra recapitular 80 euros de gás 50 euros de energia 30 euros de água a cada dois meses pra duas pessoas eu achei relativamente ok eu só tô curiosa como eu disse pra ver a conta de gás agora comida a gente gasta em geral pra duas pessoas comendo muito bem de 70 a 80 euros por semana não passa disso tem semana inclusive que a gente gasta 65, 68 no fim do mês eu calculo uns 300 euros por mês de alimentação pra duas pessoas e assim a gente come muito bem eu tô colocando 300 euros mas você comprando pizza comprando sorvete final de semana comprando vinho né um moscato sobremesa chocolate carne enfim derivados do leite comendo muito bem uma compra muito boa porque lá em casa a gente gosta de comer bem fruta verdura legumes biscoitos iogurtes essas coisas então de conta fixa é mais ou menos isso agora eu não tenho carro o meu namorado tem carro então ele gasta mais a gasolina o litro aqui tem média 1,65 atualmente né janeiro de 2022 e então ele tem carro e ele tem mais gastos né com carro porque você paga imposto do carro depois eu vou fazer um vídeo só falando pra vocês sobre esses impostos dos carros e como comprar um carro quanto custa mais ou menos então eu falando por mim básico eu ando de ônibus ou de bicicleta quando eu cheguei eu fiz o abonamento e aí eu paguei 480 euros para um ano só que você tem que consultar a tabela quando você vai em alguma agência do ATV que é a empresa de ônibus daqui porque depende da distância depende da onde você mora e até onde você quer ir com o ônibus e aí você paga por essa distância eu pago da minha cidade até Verona Centro e aí eu pago 480 euros por ano é um preço ok eu só acho que eu poderia ter muito mais oferta de transporte público porque não é a melhor coisa aqui mas funciona e tal então eu paguei isso paguei a minha academia 400 euros 1 ano 12 meses também é para ir todos os dias quantas vezes nos dias eu quiser e os meus gastos são basicamente isso agora finais de semana eu gosto de sair geralmente eu faço uma viagem por mês eu gosto de passear final de semana ou no domingo comer fora comer fora aqui se você vai comer num lugar básico você gasta comendo assim com comida um prato uma sobremesa e uma bebida mais ou menos 20 euros então se você quer trazer um dinheiro eu não sei mas para ter um lazer também colocando aqui individualmente seria legal você ter uns 200 euros 300 euros sobrando aí se você é uma pessoa que gosta de sair e tal porque se você não fizer questão você pode comprar coisas muito mais baratas no supermercado porque você vai encontrar e guardar esse dinheiro economizar então tem muitas opções você pode dar um passeio aqui para você tomar um café comer uma brioche isso não é caro então acho que tem uma qualidade de vida legal mesmo para uma pessoa que ganha um salário mínimo que gira em torno de mil euros 1.200 euros aqui na Itália não tem um salário mínimo fixo então depende do seu trabalho mas geralmente eu acho que é isso mil euros dependendo do seu trabalho 1.200 por aí e se você comparte o aluguel com outra pessoa melhor ainda a dica é fugir dos centros porque no centro da cidade por exemplo aquela casa que eu tenho eu nunca teria pagado 550 euros nessa casa se fosse no centro de Verona ia ser o triplo pelo menos e eu chego lá em 15 minutos e é muito boa localização então acho que o segredo é esse é vocês pesquisarem bem fazerem um planejamento se for trazer um dinheiro coloca tudo isso na ponta do lápis uma média do que você vai gastar que é a minha experiência mas vocês podem estar olhando na internet buscar também a experiência de outras pessoas de gastos como eu falei uma experiência básica porque eu por exemplo não tenho carro eu não estou estudando eu já terminei meu estudo e tal e quer dizer eu faço doutorado mas faço no Brasil então não pago taxa de estudo se você tiver um filho pequeno até 3 anos geralmente uma creche aqui varia de 300 a 380 euros por mês e se eu não me engano tem mais a taxa de alimentação que paga porque aqui as creches só são públicas a partir dos 3 anos então se você e seu esposo precisam trabalhar ou se você e seu companheiro ou sua companheira coloque isso na ponta do lápis vai vir com criança pequena e aí se as duas pessoas trabalham talvez valha a pena colocar também então é isso pessoal essa foi a minha experiência espero que vocês tenham gostado desse vídeo se tiver qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários deixe o seu like obrigada a você que está assistindo e fique aqui comigo porque vai ter muito vídeo legal ainda e a gente se vê beijo